Beleza galera, bem vindos aqui com a décima parte deste detonado de mangro hunt 1 Então vamos continuar aqui, o James vai continuar na prisão enfrentando o Smiles Agora o bicho vai pegar, vamos lá Agora vamos pegar uma arma nova Para a boca Leonel, vai se dar, fuder mano Vou pegar uma arma nova, agora um martelo, uma marretona Eu gosto muito de pegar esse martelo, olha os caras executados aqui Que coisa hein, olha Os caras foram condenados a morte Enforcados mesmo Realiza execução violenta e uma terrível com martelo Tem que estar fazendo isso, senão o Leonel não vai liberar passagem Então vai ter que, vai ter que matar, executar eles com todos os tipos de execução Espera eles virem aqui, vamos dar uma marretada para chamar a atenção deles Uma vermelha e uma amarela Se eu matar todos no branco, a gente não consegue passar Puta, vem logo Agora ele vem Começou a tocar a musiquinha, o pontinho ficou vermelho Porque eles estão suspeitando Vem logo o seu bombado Vou dar uma tentar uma vermelha nele É bom dar vermelho quando ele está sozinho Vem aqui, desgraçado O outro está ali, então não dá para dar vermelho ainda Tem que esperar Nossa O cara é bravo, mano E o outro, está ali, está vindo dois lá Nossa Espera ele se afastar Tenta pegar esse, olha O pontinho dele está amarelo Porque ele não está suspeitando de nada ainda Nossa Ainda não dá Nossa, a máscara desse cara, mano Isso é muito maluco, mano Esse doido aí A outra vai vir Vou pegar esse aqui no vermelho Caso ele vire, é só soltar Nossa Ai, que dor, velho Puta que eu parei Que dor Vou tentar dar uma amarela nisso Como vai vir dois Não vai ter como por enquanto Esperar Nossa, esse espaço em frente do colega dele Nem está nem aí Agora sim O cara dizendo saia, mano Estão jogando essa cara, mano Mas ele só pode estar maluco para fazer isso Ainda não Tem hora certa para ir Olha, quando você afastar A gente pegou Olha, tem três agora, né Na verdade, vou ter vários mais aqui Calma Ai, vai me ver Quase Dá amarelo nisso Que dor Nossa, cara Que violência, cara Crueldade assim, mano Agora eu vou ter que matar o caçador E pegar o bastão E fazer a execução também com o bastão Precisa a atenção dele Vem, vem Vem para a armadilha Que você vai ver Pobre, coitado de você Nossa, três, mano Que droga Quando está três assim Aí fica difícil, né Não ser visto A não ser que a gente não ataque eles Isso Que dor, velho Imagina levar uma retada dessa Apesar de a gente não sofrer Porque morre na hora, né Instantaneamente O James também é foda Ela tem uma força Três, cara Tem que pegar esse cara do bastão Esse cara dizem Isso, se afasta Isso, deixa ele sozinho aqui Só pra mim Nossa, alguém me viu Você está correndo Ai, seu filho da puta Como que ele me viu ainda? Ah, me escondo de novo Não tem problema Isso conta na pontuação Também não se visse nenhuma vez Mas isso é quase impossível Tem que ter muitas estratégias aí Infalíveis Desgraçado, meu Sai daqui Sai, sai, sai Vocês são covardes, meu Só está quimbando Vem sozinho Pra você ver O que acontece com você Olha lá Consegui me pegar ainda Calma aí Vamos ter calma Tem quatro aqui Sempre Escontra nas sombras Se não Desgraçado Você pegar Filha da puta Porque se não ataquem Sozinho, mano Vocês são covardes, mano A sorte é que eles não estão armados, né Toma Na cabeça sua também Nossa Vou pegar todos Um a um agora Desgraça, mano Desgraça Você é o mocinho De saia Já me viu De novo Desgraça, mano Já suspeitou De novo Você vai rir, mano Nossa Tem vários, mano Vou matar um com o bastão Mais um ali Olha lá A mocinha ali Que eu peguei a cabeça dele Pra passar lá No vídeo passado Pra mostrar lá E na segurança Pra o Leonel abrir a porta Ah, o que é da vermelha Vai, 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 vai Você merece Você merece Eu sei que você é homossexual Olha a roupa Que você está usando Nossa, mano Caralho Vou pegar o outro agora O outro não está aqui, não Pera aí Não está lá na frente Calma Os caras executados aqui É muita Pra saber o que os caras fizeram, né Escolhendo a morte Toma Uma execução amarela Pronto Já dei todas as execuções possíveis Vou pegar aqui um Abriu Então A gente tem que fazer Todas as execuções Por exemplo Cada arma São três tipos de execução A branca, a amarela e a vermelha Então temos que fazer isso Tanto com o martelo Quanto O bastão Se não conseguirmos fazer isso O Leonel não liberará a passagem Vou chamar a atenção do outro Vem que esfome, vem Venha Nossa, que burro mesmo Viu Vamos, trouxa Toma Agora todos vão estar armados Então não adianta Vou ter que pegar um Pegar um desses que estão armados E matar Aqui tem o check point Vou esperar um deles vir aqui embaixo Vou ter que matar um sem os outros vir Então Esperamos Ah, esse aqui Vou ter que matar ele Esse tem que matar de qualquer jeito Senão ele atrapalha Esse não está armado Mas outros estão Esse está Vou ter que matar ele Sem que os outros percebam Isso é o que eu vou fazer Nossa, ele está com um revólver na mão Tem que ser rápido Rápido, vai, vai, vai Substitui Agora sim Tinha que matar ele de qualquer jeito Se ele subisse Já era Porque se eu chamasse a atenção Ia vir 5 Aqui, 4 ou 5 Aí fica difícil Tinha que matar isso mesmo Agora eu chamo a atenção dele De um deles ali Ficar preparado já Qualquer coisa De um tiro na cabeça dele Acho que vai vir um só Às vezes vem 2 Às vezes vem 1 Se vir 1 Tem que matar ele Antes de subir a escada Para os outros não virem Tem que ficar esperto Tem que virar E Dar 1 na cabeça dele Sem atirar Agora sim Agora vão todos estar armados Vou ter que ser rápido Escondido da cova Isso Vai ter vários aqui armados Aqui não vai dar Pronto Agora eu me escondi aqui Vou tentar pegar ele daqui Filha da puta Ali tem uma shotgun Ali Muita calma nessa hora Atirar e esconder Se não Isso Agora Dá para não ser acertado Analgésico Deixa eu pegar a shotgun Aqui está a shotgun Tem que ser muito esperto ali Agora A maioria deles Vão estar com escopeta Vai ser mais difícil Aqui tem a munição de escopeta Nossa Daera, morreu Você perdeu Olha, já levou um tiro de escopeta Munição Tem que fazer o cover aqui Morro, desgraçado Essa escopeta Ela cabe mais bala Do que a outra Cabia só duas Aqui são seis Cuidado Morreu na hora Matar Matar Esse filho da puta Aqui Vai ser mais difícil Correr Já era Falta mais um só Está lá na frente Dois, né Tem mais munição Desculpeta Aqui Está lá na frente Vou pegar a pistola Vou ter que correr para cá Vou ter que correr para cá Morro, que graça São covardes São covardes Não são de nada Morre Está mais um Toma, desgraça Tinha muitos armados Aqui, cara Então a estratégia É essa mesmo Correr de um lado Para o outro Sempre correr Já na cover E atirar na cabeça É bom Esse escopeto De quatro canos Acabe Oito balas Nossa Foi tenso Foi tenso A primeira vez Que eu joguei Nossa Eu não sabia o que fazer Mesmo Porque lá Se a gente não conseguir Dar todas as execuções A branca, amarela e vermelha Com as duas armas Brancas O Leonel Não liberava a passagem Teria que ter feito isso Depois São duas etapas Na primeira Só nas execuções E depois Nas ações Porque todos estão armados Não tem como executar eles Do jeito que eles estavam Não tinha estratégia Para executá-los Só lá embaixo Tem mais um homem morto Aqui Não tem não Escaro pendurado Assim Condenados à morte Então nós chegamos No fim Aqui Chegou o fim Vou entrar nesse portão Vai Concluir a missão Ok, Cash Você está ficando viciado Não se preocupe Eu tenho Um monte de divertido Dezesseis minutos Um monte de divertido Como é que eu estou viciado É que Eu vou sossegar Até pegar você Até pegar o Leonel Quando eu vou sossegar Dezesseis minutos Teria que fazer Quinze minutos Para ganhar tempo bônus Eu Matei Onze Com tiro E executei doze Ponto do estilo Do fetiche Três estrelas Então galera Vou encerrando aqui A décima parte Deste detonado De Manhut Espero mesmo Que vocês tenham Gostado Deste vídeo E também Estejam gostando Deste detonado Então Para me ajudar Na divulgação Divulgue Clicando no like Favoritando Ou compartilhando Nas redes sociais E para quem Ainda não é inscrito No meu canal E gostou Do meu conteúdo Se inscrever Para ficar diariamente Atualizado Nas postagens Dos meus vídeos Então galera Até o próximo Episódio A parte onze E Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho